E aí Lembrando que tá passando no Event Hubs hein galera, nossa estranha Ah verdade, verdade Vamos lá É um Boxer Vamos lá galera Deixa eu ir Parece meio legal né Que bom que tu falou isso Que bom que não é só pra mim Ele sabe que eu vou ter que servir Na próxima tira, bota o Training Mode Parece um jogo Não dá pra dar cabeçada Vamos lá Ele não dá pra dar em várias players Vamos fazer uma OS Vamos pegar aquele Rush Echo Não OS de Backbash Drive Ah sim 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 Caraca que é isso É o Gira Gira da Estrela Gira ali Aí dá pra dar um pilão maroto ali Vai doer muito cara Vai Vai vidiando fotos Nossa velho Pra que ele saiu do chão velho Pelo último dedão ali do pé velho Foi Não tem barra pra sair Não tem barra pra sair Não tem barra pra sair Não tem barra filhote Que é isso? Não tem barra Caraca Ah mas tem um pilão igual Dava uma bicuda na cara Dava uma bicuda na cara Vamos ver vamos ver Não tem isso vai ser pedido Não falei a AK cara Ele tentou shippar mas Eu já não sabia Tive que iria shippar com a Axe logo A Axe será que dá mais dano no chip? Oi? O Axe deve dar mais dano no chip Não tem barra Mas eu acho que ele não tava Boa jogada Boa jogada Boa jogada depois ele faz uma besteira Boa jogada Nossa, tomou! O resultado não quer nem saber, ó. É pura encabeçada. Sai do chão. Vai tomar, agora vai. Não pegou, caralho, cara. Não entendi esse rio, mas... Parece que tá bem muito intenso o lag lá. Pois é. Bom... Assumei a responsabilidade. Uuuuh, bom pilão. Sinto mal que o pilão já era. Não pode errar o Link! Não pode errar o Link, cara! Dava um médio ali no peito dele, velho. Ou então uma coisa que... Que... Que massa um pouquinho de damage ali, velho. O chipzinho. Dava aquele shoryuker que vai pra frente, pum. Que massa... Quem ganhou foi o Tharys, né? Não, foi o Boruag. Não. Vamos embora, vamos embora. 1x0 pra ele. De graça! A ida de graça pro GameZone pro Revox? Sim, que o OMA levou o GameZone dela. Ah, você ama muito a hora. Revox. Eu vou ver que é OMA na EVA, hein, que é OMA. Vamos lá, chegou no Twitch. Pode ser nosso parceiro rapidinho. Versus o Brasil, que tem apoiado aí, postando nossos eventos lá. Revox aí semana que vem, galera, e assista o Super Champs e X-Revolution. Vamos pra luta. Nossa, deu uma montada ali. Isso é o que nós estamos esperando. Parece que o lag melhorou um pouco. Botar o treininho de novo. Já era pra ele ser no C2 e ser a primeira, né? É. Tem as vezes nem lag com essa lag de IPC, mano. Se você não aguenta rodar. Ah, ó. Isso vai doer. O cara derrotou a rasteira. Acho que é ali a rasteira do Morog, né? Mas foi até bom que ele deu o stun de 100% damage, mas não aproveitou. É. É. T.O. Podia ter dado combo legal naquele stun ali. Tá vendo? Acabou dando um grab e não fez de nada. O cara estuna com um hit e me dá grab no... T.O. Bora. A luta anterior deles foi... Desculpa aí, você é mega travada. Agora tá rodando liso aqui. Ó, a cabeçada nóia. Me toma um pilão, ó. É um pilão. É um pilão. Pô, mas calma, ó. O T.O. Ficou muito ruim pra baixo. Quando ele perdeu lá na final, velho. Eu tava falando com ele, ele ficou muito... Muito mal. Dá pra dar um ultra ali agora, né, velho? Uh, e foi. Eu acho que ele tentou punir com o ultra que saiu o pilão X, no caso. Faltou apertar algum botão ali. Pois é. E vamos pra próxima luta aí. Vamos lá, né? 2x0 pro Amboy. E... Tá, o Zazgad tá fora dos campeonatos.